E a acupuntura como uma ativação da inervação adequada dos órgãos internos e também da musculatura esquelética, de maneira sistêmica, nós temos o laser, que nós incidimos a luz lá na pele, na musculatura, e ele também realiza, mas de maneira local, essa ação anti-inflamatória para desfazer os edemas intervertebrais, ou seja, desfazer inflamações intervertebrais, ali onde tem o probleminha, para que os nervos fluam adequadamente, inervando bem a musculatura esquelética, das perninhas, do bracinho, do grande dorsal, que a gente consegue visualizar fora, e também para a inervação adequada dos órgãos internos, que são os órgãos vitais, no caso da ninoca, o peristaltismo intestinal, e os órgãos ali urinários, para que ela faça xixi adequadamente e o cocôzinho também, que são toxinas e precisam sair.